O Jumêncio, mandou 22 reais, obrigado Jumêncio, tô ouvindo Monda, ah tá, não colocou ainda. Ó, já tá na tela, tá rapaziada, é... Ah, só uma coisa Dava, rapaziada, a gente precisa mutar algumas partes da live, a gente precisa, não é porque a gente tá de brincadeira, porque às vezes a galera reclama, por que que vocês mutaram? Porque a gente toma flag e a live cai do ar, como vocês viram que aconteceu, então em alguns pontos o Mondone vai ter que mutar, não tem jeito, tá bom? Ó, já começou, bota aí, bota aí, o áudio. É o Vivão, mas é música, não pode botar o áudio. Não, é muta, é... É Just Dance. É a música, é a música. Bom, então já ganha uma né, Fênix? Just Dance tá aí pra nós. Just Dance, claro né? Eles não tão ouvindo não, né Monda? É fácil, é fácil. Não, a gente tá escutando vocês não, porque não podiam botar a música, tá rapaziada? Just Dance é um esporte oficialmente olímpico. É o Olímpico, igual ao Fortnite. Licenciado, ó. Muito legal isso, né? Conseguiu. Não, porque tem bagulho de dança Na Olimpíada já, agora o Just Dance estará É, muito bom Se o Zica do bairro mandou Rapaziada, com esses dias os namorados posso postar TBT com a minha ex? Pode Você decide Amigos temos costumes não sabemos Cara, eu vou te falar que o povo Eu acho muito legal a galera dançando Eu adoro Eles dançam muito bem Eu não conseguiria Dança mesmo, cross dança Cross dança? É Olympic Esports É Olympic Esports Mas é uma Olimpíada de Esports Ou é a Olimpíada Não, é de Esports Eles estão fazendo essa Coisa aí O Domingão nos reais falou, cross no vibe Que nem as danças dos bonecos GTA 5 Se liga moleque, me respeita Aí Mandou pop Dava lanches Você sabe que tem esse estilo de dança que se chama popping? Ah é? É o estilo de dança que você contorce os seus músculos no ritmo da música É isso aqui Ah que loucura Ele vai O cara especialista em dança, tá vendo? É verdade, é verdade Sabe que eu gosto Eu adoro clipe musical que tem dança O Michael Jackson fez muitos desses Foi aí que eu me apaixonei Mas quem faz os muito bons também é a Kylie Minogue Uma artista australiana Tem cada clipe dela com os dançarinos que é sensacional Boa Podem pesquisar aí galera Tem o popping dance Aí tem o b-boy Sabe qual que é o b-boy? Sim O b-boy que gira no chão Faz os bagulhos Aí ó Just Dance 2054 Vai ter Flowers da Miley Cyrus Miley Cyrus Muito bom O que mais? Isso aí é pra dar flag esse negócio aí né Ah é